Logo eu que não sou muito de voltar atrás, só que dessa vez não teve jeito, aí eu falei assim pra ela Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida ainda E mesmo quando eu tô na vida bandida, que leva o joia, que leva o de cima, yeah Cê se leva na risca, surta, briga, chora e xinga Me pede, te foda, não te foda, como ninguém fez um dia Como ninguém te foda, como ninguém te fazia Mesmo com minhas corerias, eu sempre te satisfazia, amor Só continuo pelo que há de bermuda e quem não é dependendo a todo o vapor A dinacita, a bicona, a dinguiça, a quentita, alcança o corpo Eu tô com a vista mais alta do morro, faço a visão pra chegar até o moço Muito ouro no pescoço, tá com as que leva e estampada na Sopa de bordada, minha louco, tô se exportada da Europa com o vulgo Ela me pede pra casa uma bolsa, que custa quase um quilo do puro Faça essa grana, dirá sem resposta, faça essa quebra, dirá um tumulto Adquirindo recurso, bruto, fruto, de uma vida rigorosa Baby, fala de cena corosa, fala que é minha perigosa A voz ainda continua de volta, volta, mimo, com sua joia Tenta derrubar sua folha, fala Eu sei o cara de carrega, exala, faz bolagem na palha Fátia rosa, ela é minha conta casa e eu sempre manter na minha base Furo um emoji na cara, que a boca é bem rada e não pode dar pão Sei, mas ela nasceu com o pão, se gila não está no predão Dia e noite à minha disposição, ela tava online esperando Salvão, atacando e retarde o celular na mão Esperando aquela notificação Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida, ainda em menos quando eu tô na vida bandida Te levo, joia, que eleva o sistema, yeah Você se leva na risca, surta, briga, chora e xinga Me pede, te faz, não te fogue, como ninguém fez um dia Como ninguém te fogue